Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor. Boa tarde, né? Que vocês vão ver esse vídeo agora à tarde. Tô aqui já fazendo a limpeza final na nossa churrasqueira já pra gente usar no final de semana. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Ó, já esterizei, ó, lavei as graves, escovedor. Eu só tenho um tampão, papel compacto pra mim colocar, pra botar toalha de prato. Aí eu vou ver onde que eu vou pôr. Eu acho que eu vou pôr por aqui, ó. Eu acho que eu vou pôr por aqui, pra pendurar toalha de prato, tá? Por enquanto nós vamos fazer assim. Por enquanto nós vamos fazendo assim, ó. Vocês viram pra vocês verem? Tô querendo botar aqui, ó. Então, enquanto o bolo de lenha, vocês falaram que tinha que queimar primeiro, acender, pra gente poder não dar tóxico na gente. Alguma coisa assim que vocês falaram, já queimamos a churrasqueira, já queimamos o fogão de lenha. Tá até sujo ainda. Tô lavando as peças que eu tô limpando agora. Eu vou tirar essa cinza daí, porque no dia do aniversário nós não vamos usar o fogão de lenha não, tá, meus amor? Nós não vamos usar fogão de lenha não. Eu vou fazer as comidas, nós vamos fazer arroz, farofa, molho campanha. Pode até ser feito aqui, mas comida nós não vamos usar ele pra não ficar muito transtorno, muita sujeira pra gente. Limpar no dia do aniversário. Aí o Tião vai colocar a lâmpada na churrasqueira, tá? A gente nem sabia que churrasqueira tinha que ter lâmpada. Fiquei sabendo hoje. E aí nós já fomos na loja, já fomos lá no brancos, já compramos a lâmpada pra churrasqueira pra botar. Já limpei ela toda, porque ela já foi usada, ó. Ela já tá toda pronta pra usar, meus amor. Toda pronta. A grelha lavada. Lavei o escorredor. Agora nós estamos finalizando tudo. Agora eu vou começar a partir pra acabar. Já vou passar um sabão aqui nesse piso aqui, já vou limpar. Novidade pra vocês, meus amor, pra nós. Nossa passarela da entrada já, ó. Ficando pronta. E olha o Léo de novo aí, o Léo do portão. Fala coisa aí, Léo. Olha o Léo aí. Tudo bom, pessoal? É, e olha o Léo aí. Aí nós estamos, gente. Já fazendo, eu vou mostrar pra vocês daqui, ó. Já fazendo nossa passarela. Pra não ter perigo da gente cair, de sair lá de dentro, já desabar, daquele barranco ali pra baixo, ó. Aí já tá fazendo essa segurança aqui. E entre essas grades aqui, vai botar as gradezinhas. Vai botar as gradezinhas. Vai botar as gradezinhas pra poder, ó. Proteger, pra as crianças não caírem nesse buraco aqui, ó. Tô tampando lá. Agora eu vou mostrar outro negócio pra vocês. Agora é as coisas final que nós estamos fazendo já. Eu tô fazendo as coisas pra fora, que é pra gente se proteger de chuva, qualquer coisa assim. E depois eu acabo de ajeitar lá dentro. Quero mostrar mais coisa pra vocês aqui. Quero mostrar mais alguma coisa pra vocês aí. Quero mostrar. Quero mostrar é que eu botei esse ganchinho aqui, ó. Pra gente segurar. Botar toalhinha também. Fiz aquela cercada ali atrás. Ó. Botei essa telha. Botei essa telha. Essa telha aqui, ó. Ó. Todo amarradinho. Já fica acertadinho. Porque ali atrás tá guardado... É coisa de obra, né? Balde de obra. Piso, essas coisas. Tá tudo aqui atrás. Nesse corredor ali atrás. E eu tô aproveitando, meus amores. Correndo também. Secando todas as roupas. Porque lá pro meio da semana eu já não vou lavar roupa. Então eu já tô aproveitando. Lavando. Enquanto tem esse mormaço aí eu vou botando secar. Vou botando secar que é pra não ficar acumulado muita coisa. Tá? Com certeza minha irmã deve te chegar na véssora, né? Pra dar uma mão de ajeitar mais as coisas final. Né? E... Secando, ó. Conforme eu seco eu jogo aqui pra... Pela janela aqui pro... Pro meu quarto, ó. Engraçado, gente. Vocês perceberam, não? O negócio que eu colei nessa janela de cá saiu sozinho. Se... Se saiu, vou deixar. E... Alguma coisa que tá seco eu vou mandando pra dentro. Vou mandando pra dentro. Assim que eu tô fazendo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse carrinho vai pra dentro. Ó, esse carrinho aí vai lá pra trás também. Na hora que acabar essa escada que vai ficar por aí mesmo no canto. É... Botei os travesseiros pra tomar um sol. Esse latão também serve pra ficar num canto. Serve até de mesa. Se não der chuva. Se não der chuva, não tem problema ele ficar aqui fora. Serve até pra apoiar alguma coisa. Até de mesa. Até de mesa serve. Tá? Fazer assim. Tem muita coisa já seco, ó. E já tá enxaguando lá algumas coisinhas lá. Eu meto aqui na corda, que se ventinho, que se mormasse. Porque o tempo não tá chovendo, não. Mas tá aquele calor abafado. Tá quente. Então tá dando pra secar a roupa. Quando essa máquina de lavar ela tosse, ela tosse as roupas, aí é rapidinho. E eles tão montando o varal da pátila lá em cima. Na hora que montar, ela vai lavar as coisinhas dela lá. Não tem problema lavar aqui não. Mas aí ela quer lavar lá. Aí ela bota lá em cima. Esse gancho aqui, ó. Que tá ali. É da casa do meu vizinho ali que vai botar ali fora, ó. Pra gente. Tá aí eu adiantando as coisas aqui. E graças a Deus, nós estamos começando a ver as coisas já. Vai encaminhar já tudo certinho. Graças a Deus. Então esse banco eu vou largar aqui que pode usar. Vou botar uns três tijolos lá naquele canto que serve pra sentar também. Fazer assim. Mas vai ter a mesinha, vai ter as cadeiras tudo direitinho. Tá? Um monte de coisinha assim, pessoal. Um monte de coisa assim. Porque depois, vamos supor, choveu, que eu posso entrar lá pra dentro e fazer essas coisas lá pra dentro. Dobrar roupa, guardar. Tudo. Olha, deixa eu falar pra vocês. Eu quero agradecer a muitas pessoas. Mas são muitas. Tá? Praticamente a maioria do meu canal. Tudo me dando os parabéns. O feliz aniversário. Eu quero agradecer a todos vocês. Porque eu não tô podendo responder todo mundo no zap. Porque é muita gente. Eu recebi muita mensagem. Eu recebi muita ligação. Me dando os parabéns. E não posso responder todo mundo, meus amor. Mas eu deixo aqui o meu agradecimento. É... Tô muito grata, meus amor. Adeus a vocês, tá? Por tudo. E recebo. Recebo. Até as mensagens que eu não li. Tá? Eu recebo esse carinho, esse amor de vocês. Tá, meus amor? Meus amor. Aqui. Agora eu tô limpando aqui, ó. Já lavei a chapinha do fogão. Só que o ponto fica preto. Você fica do... Do carvão. Você lava, mas tem carvão. Aí eu tô botando tudo aqui pra secar. Claro que eu ainda vou... Sabe o que é que eu vou fazer ali? Eu ainda vou... Tirar a cinza de dentro do fogão de lenha ainda. Eu não vou tirar, tá? Por enquanto eu tô só lavando o fogão de lenha. Por enquanto eu tô só lavando o fogão. Além de eu lavar o fogão todo. Deixar escorrer. Porque isso aqui só se eu não deixar secar bem. Isso aqui ferruja. Ferruja tudinho. Fogão malém. Ele ferruja fácil. O bom é você, sempre que acabar de usar, que for lavar, deixar secar. Deixar secar, esquentar, pra ele poder lavar a chapinha. Porque não é bom lavar a chapinha quente, não. Senão ela racha. Aí ficou pretinho. Agora, eu vou tirar a cinza. Vou tirar a cinza do fogão de lenha. Vou botar o tambor aqui, ó. Quer ver? Botou o tambor de lixo aqui. Aqui, ó. Aqui tem a água. Isso aqui é uma tênica que eu achei aqui. Olha o que eu fiz. Eu botei o tambor aqui. Aí eu vou pegar essa vassalinha velha, Vou enfiar lá dentro. Isso aqui é eu que tô ajeitando. Eu tô fazendo do meu jeito. Eu que arrumar o jeito aqui. Porque a gente também tem que arrumar. Tem que saber se virar. A gente não pode tudo, tá? Se eu pegar aquilo ali, Com uma colé de pau, Ou uma colé de ferrugueira, Vai demorar. Ó. Já cai direto no funel do bichão. Ó. Essa aí é a cinza. Porque eu andei acendendo ele, Pra esquentar ele. Disseram que tem que esquentar. Nós esquentamos a churrasqueira, Acendemos a churrasqueira, Acendemos a churrasqueira, Acendemos o pão de lenha. Tudo pra... Tudo pra... Pra poder... Testar também, né? Se tava vazando a massa pra tudo que ela... Eu achei que ia dar uma boa fumaça pra cá. Eu achei. Vou acender de novo a churrasqueira, Vou botar carvão, Vou acender de novo pra ver. Você não faz a fumaça capadinha de casa. Aí, ó. Tá vendo? Você pega aqui, Que é lá de cima da lá. Aí. Não precisa molhar lá nem nada. Pronto. Só que é um jeito que eu arrumei, Mais fácil que você limpar, Sem te dar muito trabalho. Eu não tenho trabalho nenhum. Esperou esfriar a cinza, Você pega, Tira e pronto. Acabou. Tá limpa. Viu? Viu como é que eu firme? Aqui eu vou deixar assim pra... Vou deixar assim pra secar essas peças aqui. Essas peças pra secar. Aquela lá é daqui. E essas peças desses dois. Essas peças daqui. Ó, meus amores. Já limpei isso aqui, ó. Ó. Já limpei esse imóvel aqui, Que vai ter um tampão aqui em cima. Vai ficar mais largo. Vai vir um tampão. Já comprei uma derrite. Que amanhã vai botar o tampão aqui grande. Tá? Vai sobrar um pouco pra cá, E um pouco pra lá, Pra largar mais. Que esse imóvel aqui, Que foi todo lavado, Todo limpo. Vai ser colocado As comidas aqui em cima. Colocar as comidas Pra pessoa vir se servir. Aqui. Né? Tira o churrasco lá. E aqui vai ser a mesa da refeição. Que vai... Cada um vai se servir, né? Não sei como é que vai ser, não. Não sei como que vão organizar A parte da comida Que as meninas vão organizar. Botei o ventilador aqui Pra testar um pouco, ó. Botei lá pra testar Que ele vai ficar ligado nesse canto, ó. As tomadas que vão usar Já tá aí. As que não vai usar Porque não achou o buraco Pra poder passar filho. Vai amanhã tapar tudo Com caixinha cega. Vai tapar tudinho. Sabe pra quê? Pra poder Ficar uma coisa limpinha. Ficar... Não ficar esses buracos. Baco aberto, assim No dia do aniversário. Principalmente Perto da onde a gente Vai arrumar o almoço, né? Agora vamos dar uma olhada aqui Olha o Léo aí. Olha aí como é que já tá a grade. Olha aí. Mais um andamento da grade, né, Léo? Aí como é que tá, gente? Daqui a pouquinho tá pronto. Tá ficando lindo. Né? Trouxe o ajudante. Ficando lindo, né? Trouxe o Pedro Que é ajudante ainda. Dá um teó pra eles aí, Pedro. Fala aí, Pedro. Oi, meus amores. Oi, meus amores. Aí, ele é tímido, gente. É o filho do Léo. Aí, nós vamos ajeitar. Nós vamos ajeitar tudo. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui tudo no esquema. Já tá tudo meio caminho andado. Mais de meio caminho andado já, tá? Tudo meio caminho andado. Então, logo nós vamos estar juntos de novo, meus amores. Ó, eu tô secando roupa rápida aí. Tô secando algumas roupas rápidas. Pra gente poder, não, lá pro meio da semana, eu não vou lavar mais roupa pra não ficar, não ficar varal. Porque eu vou tirar os varal todo daí. Vou tirar varal daqui. Vou tirar varal aí de dentro. Vou tirar varal daí. Pra ficar tudo liberado. Essa parede aqui eu já limpei também, ó. Agora, eu vou limpar depois atrás do portão. Vou limpando. Vou limpando as paredes. Quando chegar final de semana, nós já estamos com tudo no lugar, tudo direitinho. Ó a lâmpada. Olha que lâmpada bonita. Ó, tá úmida assim, ó. Mas agora, se Deus quiser, já acabou a umidade aí da laje. Essa laje, essa laje já foi feita três serviços aí e já tava vazando. Agora vai, não vai, miudinho? Se Deus quiser. Agora vai. Bateamos aí com miudinho aí, com mais o chicrete. Chicrete não, o muiu. Aqui, ó. A manta. Não vou usar mais não? Deixa só aqui. Tá. Já usou em tudo? Usamos já. Ali não botamos não, vamos ver se vai vazar. Mas se vai vazar, ainda deve melhorar a coisa. Deixa eu dar os cabestros. Mas se vazar, usa, né? Isso. Ali, ó. Pra clarear bem. Amanhã eles vão botar aqui um cano. Um cano pra essa água aqui, ó. Não cair aqui, ó. A água tava caindo aqui na porta aqui da churrasqueira. Eu tava criando um... Um aposso aqui que tava feio o negócio. Agora vai botar uma... Uma calha, né? Pra lá. Pra água cair pra lá. Se isso ver, aí nós vamos botar um... Nós vamos ajeitar aí, gente. Tirar esse plástico. Tirar essas talvas aí, né? E agora tá tudo no esquema. Só eu tiro a minha tomada pra passar, amor. Tá. Então, meus amor, eu vou arrancar a tomada ali dentro. E eu vou correr... Ali, eu liguei o ventilador ali e refresco. Ó! Eu testei o ventilador aqui pra ver se o ventilador vai refrescar nosso salão. Refrescou. Pera aí que eu venho aí, meus amor. Tá desligado. Acende a luz, não. Porque ela vai ver se ela é melhor ali, né? É verdade. Eu vou acender aqui. Agora já tem lâmpada aqui. Ó! Eu botei o ventilador aqui pra testar. Porque eu tinha que testar. Pra ver se vai ficar fresco esse salão. Eu quis botar o ventilador ligar. Ele refrescou o salão todinho. O ventilador é tão bom. O ventilador é ótimo. Refrescou o salão todinho. Então, ele já tá... Já tá direitinho. Ele vai ficar naquele canto. O salão vai ficar todo fesquinho. Não vai ficar quente. Tá? Até logo, meus amor. Um beijo. Amo vocês. Muito obrigada por tudo. Pelos felizes aniversários. Recebi de todos, tá? Recebi com muito amor. Até logo, meus amor. Agora, que nós tivés alkovidade. Vamos urhe. Eu estou無ful. Eu estou acreditando.